Fala meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Ju Evelyn e o vídeo de hoje, gente, é um vídeo resenha que eu prometi pra vocês trazer aqui pro canal. Eu recebi algumas coisas lá da Net Pharma, pra quem não sabe, eu sou parceira da Net Pharma. E eu recebi, gente, um par de cílios postiços da Kiss New York que já vem como aplicador. E eu fiquei muito tentada, muito curiosa pra saber como que ele funciona, enfim. E eu falei pra vocês no vídeo de recebidos que eu ia testar junto com vocês. Então, estou aqui, gente, de maquiagem. Só que eu não passei rímel, eu tô só, só fiz o olho, enfim. Então, agora a gente vai ver se esses cílios postiços com o aplicador da Kiss realmente funciona, gente. Bom, pra quem não sabe, eu tô falando desses cílios postiços aqui, ó, que é o Soul Sample Lash. E ele promete que nós vamos aplicar os cílios postiços em apenas dois passos. Então, gente, se isso aqui funcionar, vai ser realmente uma maravilha, porque vai facilitar muito a nossa vida, né? E aí tem aqui os dois cílios postiços que vem preso nessa pecinha aqui, ó. A cola de cílios que eu vou usar é essa daqui da Macrylan. O que eu pude notar de algo bem bacana pra mostrar pra vocês é que eu passei a cola aqui na raiz dos cílios, eu consigo colocar os cílios em qualquer lugar, ele estando nesse aplicador, que a colinha ela vai ficar pra cima, então não vai ter contato com a mesa, com a penteadeira. Como aplicar? Segurando o aplicador, passe a cola de cílios na tira dos cílios, espere por 30 a 60 segundos até que fique pegajoso. Cole os cílios, rente aos seus cílios naturais, solte o aplicador apertando a aba central como indicado ao lado e retire com cuidado. Assim que os cílios estiverem colados, pressione com o aplicador os cantos internos e externos para melhor fixação. Olha, gente, tem aqui, ó, um desenho que aqui tem uma parte que a gente aperta e solta, tá vendo? Vou tentar aqui, gente, aplicar o primeiro com vocês, tá? Vamos ver, pessoas. Quê, 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 quê. Não deu muito certo aqui não, gente. Não deu certo isso aqui não. Vamos tentar de novo? Gente, vamos lá com a segunda tentativa, tá? Vou colocar aqui. Vou apertar. Abriu. Olha, gente, acho que agora vai. Olha, gente, como é bom. Meu Deus, tô passada, juro pra vocês. Agora eu só tenho que segurar as duas pontinhas aqui, como tava escrito, pra elas colarem certinho. Agora eu vou passar uma camadinha de máscara de cílios só pra unir os cílios postiços aos cílios naturais, tá bom? Olha só, gente, ficou muito legal, né? Eu gostei bastante. E aí, gente, quando eu recebi esse produto da Netfarm, eu falei, meu, preciso trazer isso pras meninas pra gente ver, né, se realmente funciona, se não funciona. E eu posso dizer pra vocês, gente, que eu amei. Agora eu vou colocar no outro olho e aí vocês vão conferir também, tá bom? Gente, sério, se você tem alguma dificuldade de colocar cílios postiços como eu tinha, você precisa comprar esse cílios postiços daqui de New York, que vem esse aplicadorzinho aqui, porque ele com certeza vai salvar a sua vida quando você for aplicar cílios. Gente, é muito rápido, realmente é em dois passos. E esse foi o resultado final, gente, com cílios postiços. Eu posso dizer pra vocês que eu amei. Eu gostei muito mesmo do resultado. Todo mundo agora que tiver dificuldade em colar cílios postiços, minha amiga, compra esse kitzinho aqui, sou o Sample Lash, que com certeza vai se tornar o seu melhor amigo, tá bom? Então, gente, a resenha de hoje é essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. É uma resenha muito diferente que eu jamais pensei que eu traria aqui pro canal. Mas é um produto, gente, que realmente vai valer muito a pena, tá bom? O investimento não é tão alto assim. É super ok. Então, cílios a gente consegue usar bastante, só que, gente, o principal, eu acho, desse kit é esse aplicadorzinho aqui, gente. Eu vou explicar pra vocês como ele funciona, ó. Ele abre assim, e aí você vai colocar aqui os cílios postiços, deitadinho, com a haste, onde a gente vai passar cola, aqui pra fora, tá? Aí você vai apertar aqui e ele vai fazer um crack, ó. Tá vendo? E aí, quando você for aplicar no olho, você vai colocar assim no olho e vai apertar essa partezinha aqui, ó. Tá vendo? Você vai apertar e aí ele vai abrir, ó. Tá vendo? Então, meus amores, é realmente muito fácil. Eu espero muito que você tenha gostado dessa resenha aqui pro canal. Então, se você gostou, não esquece do meu gostei. Se inscreve aqui no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Me segue nas redes sociais, que eu vou amar ter você por lá, tá bom? Dá uma dedinha lá nas minhas redes sociais. Se você gostar, é só clicar em seguir, que não custa nada, né, gente? Vai fazer eu aqui muito felizinha. Então, clica lá em seguir e vem me seguir também nas redes sociais pra você acompanhar tudo que eu faço fora do YouTube, tá bom, meu amor? Muito obrigada por ter te decidido até aqui. Um grande beijo no coro de vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho